Olá amigos do Toque de Vida, já ouviu falar em Taj Mahal? Taj Mahal é considerada a maior prova de amor da história da humanidade. Talvez seja a melhor de todas as histórias de amor da história. Sem dúvida representa o maior símbolo de devoção, de paixão de um homem por uma mulher. Por volta da metade do século XVII, o imperador Saan Jahan perdeu a sua esposa favorita com uma morte prematura após ela dar à luz ao décimo quarto filho dele. Ela era a inspiração de todos os seus atos. Para recuperar a motivação para governar, ele teve uma ideia genial lembrada até hoje, ou seja, construir um monumento em homenagem a sua amada. A extraordinária obra foi erguida com a ajuda de 20 mil homens, contratados de diversas regiões distintas do Oriente. A construção suntuosa de mármore branco foi erguida entre 1632 e 1653, representando a maior prova de amor do mundo. Taj Mahal é um mausoléu situado em Angra, na Índia, sendo o mais conhecido dos monumentos do país. Foi anunciado em 2007 como uma das sete maravilhas do mundo moderno. É incrustado com pedras semipreciosas e a sua cúpula é costurada com fios de ouro. Tudo isto como a declaração de amor de um homem que perdeu a sua esposa amada. Fica muito difícil de compreender a dimensão do amor. Aliás, é dito que ele pretendia construir um segundo mausoléu do outro lado do rio, só que ele morreu antes. Fico pensando que todos nós poderíamos também manifestar nossas formas de amor. Não precisa fazendo um Taj Mahal. Às vezes a pétala de uma flor pode ser uma profunda declaração de amor. Muitas vezes, com o tempo, perdemos a poesia. Pelo visto, o imperador da Índia não tinha essa dificuldade. Este foi o nosso Toque de Vida de hoje. O que é o nosso Toque de Vida de hoje? O que é o nosso Toque de Vida de hoje?